e aí galera beleza boa noite hoje eu vim comentar com vocês aqui um lance estranho que está acontecendo na receita federal não é só comigo não é com muita gente tá entendendo não é receita é os auditores lá do do paraná do capeta que cara não tão enviando assim eu recebi aquela bolinha amarela dizendo que eu tinha que tomar um fazer um procedimento para poder ser liberado e pedir pra mim comprovar o valor da encomenda várias pessoas é muita gente cara tá acontecendo isso aí pra comprovar o valor da encomenda e você vai uma cara sou muito organizado eu tenho uma paixinha até mostrei ensinando como é que você faz isso eu tenho uma paixinha que eu coloco lá o tira um print né do produto na página que eu comprei provando é ter um número do e guardo também o comprovante pagamento já deixou lá prevenido entendeu celular essas coisas mais caras assim eu sempre faço isso já deixa adiantado se precisar é rápido entendeu mas o que acontece faz mais de 25 dias que eu enviei 25 dias geral né 17 dias úteis eu enviei e até agora não recebi até tem um inscrito meu aí o william que ele até comentou que está em greve eu não sei cara tô muito ocupado esses dias que eu tô construindo então eu não tenho pra nada nem para responder muito eu tô respondendo assim que eu chego da respondida mas eu não tô tendo tempo assim mas vai mudar agora terminei a primeira etapa aí do favela shopping então eu vou poder ficar mais um tempinho vou até até um bolso que eu vou fazer nessa máquina deliciosa prova d'água que eu tô devendo pra vocês que é esse drone esse drone lead rc uma delícia já deixa aquele like assim no canal e vamos meter o pau aí agora na receita antes era o correio que estressava o correio agora ele mesmo demorando seis sete meses está entregando pra mim não importa como eu tenho muita coisa é até bom que demora um pouco até falar correio demorar seis meses agora mentira correio entrega mais rápido favor ajuda a empresa crescer então voltando ao assunto da redada os auditores fiscais eu não tô sabendo da greve que eu tô sem tempo pra nada mas eu acredito no ilha e se ele tá fazendo tá em greve porque tá em greve então eu posso falar o ilha tá com o problema é o seguinte ele comprou um celular um s60 eu já comprei vários s60 vendi comprei vendi fiquei com pra mim usei fiz todos os testes vendi também ficou pra receber mais um e mais um leque ou para receber chá um monte celular mas tá tudo aí embaçado na receita federal então é esse o que acontece esse drone não que drone esse celular do ilha ele foi taxado e foi multado ele não sabe ele está querendo recorrer só que da multa ele não vai conseguir correr correr porque porque multa é multa é erro do vendedor entendeu o vendedor vamos ver ele não colocou as informações corretas ele mentiu na informação ele pode ter colocado um valor muito baixo ele pode não ter colocado valor nenhum entendeu o que acontece a receita os fiscais lá eles malandrinho demais ele já sabe quanto é o telefone que eles vão e olha a gente sabe tudo ele quer que você comprova o valor que você pagou aí que acontece muita gente não consegue comprovar e já dificultando ao máximo importação cara não vou mentir não tá uma dificuldade eu mesmo perdi ó drone perdi dois celulares perdi drone porque assim às vezes as pessoas entendem mas eu não compro só no meu nome você cliente não sabe comprar compra comigo você eu compro pra mim mesmo aí eu não posso comprar muita coisa do cpf como eu compro demais eu uso o cpf da minha esposa o cpf da minha filha o cpf de amigos e pf com força meu amigo porque eu não posso colocar tudo mesmo tanto é que quando é a maioria dos produtos nem mostro nada porque não é meu nome que eu tenho autorização ou então não quero prejudicar outra pessoa e para minha mulher mesmo que é cheio de problema de medo aí eu para não deixar porque agora tem um limite de três mil tal eu para não deixar esse problema acontecer eu fico comprando vários cpf entendeu mas então isso que eu estou explicando cara o ilha o que eu falei no seu lugar é o seguinte se a taxa que estão cobrando e o impor não e a multa for menos que 60 por cento celular eu pagaria e ficaria com o telefone porque esse telefone você vem fácil com 1.800 1.700 usado eu consegui vender 1.500 e o novo eu vendi por 1.900 beleza eu ficaria se for abaixo de 60 por cento porque também as pessoas entender o seguinte telefone é taxado então sempre procura comprar um telefone de maior valor não come esse telefone muito baratinho de 100 dólares 90 dólares porque vão taxar assim você compra um celular melhor eles vão taxar em 100 dólares pelo menos assim antigamente agora tá peso eu sempre comprar um telefone mais caro pagava o preço do barato o imposto agora estão querendo que você comprova o valor geral eu mandei as comprovações até agora nada então que eu posso dizer pra você seguir cara quando fizer uma compra já deixe lá separadinho que uma pastinha coloca loja tal produto tal aí você já tem lá quando eles pedir você já envia na hora para ver se é porque eu enviei na mesma hora que eu vi lá o aviso até agora nada então fica essa dica aí quem gostou deixa um likezinho massa assim no canal a partir de amanhã vou botar um vídeo top aí chegou dois produtinhos aí mas massa chegou outras coisinhas vou colocar amanhã hoje não deu tempo vou colocar o videozinho massa desse bicho ano aqui um boxinho dele ficou show essa câmera dele é muito boa ele é a prova d'água como esse aqui também a prova d'água vou colocar também um pedacinho de um vídeo que eu fiz no meu drone phantom 3 beleza aquele abraço saudade vocês e a partir de amanhã vai ser vídeo que vocês vão no meu diário tanto vídeo beleza fui oi 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 oi